Não seremos estranhos no céu. Salmos 73, versículo 24 Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Dia após dia, ano após ano, minha fé crê na sabedoria e no amor de Deus. Sei que não tenho crido em vão, nenhuma das boas palavras de Deus falhou. Estou certo de que nenhuma delas cairá por terra. Coloquei-me em suas mãos para que ele me guiasse. Não sei que caminho eu devo escolher, mas o Senhor escolherá por mim a minha herança. Eu preciso de conselhos e advertências, pois minhas tarefas são complexas e minha condição emaranhada. E eu busco o Senhor, assim como o sacerdote do Antigo Testamento buscava o urim e o tumim. Procuro o conselho do Deus infalível, em deferência ao meu próprio discernimento e aos conselhos dos meus amigos. Jeová glorioso, tu me guiarás. Em breve virá o fim. Em apenas mais alguns anos eu partirei deste mundo para o Pai. O Senhor estará bem próximo ao meu leito de morte. Ele me encontrará às portas do céu e me dará boas-vindas na terra gloriosa. Não serei um estranho no céu. Meu próprio Deus e Pai me receberá na eterna bem-aventurança do céu. Glória seja dada àquele que aqui me guiará e no céu me receberá. Amém. 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 Amém.